Vejo a lua surgindo Nos meus rostos clarear Pela noite passeia devagar Os meus olhos encantam com seu brilhar A lua me envolve de emoção Embala o meu ser de amor e sedução Da janela vejo o clarão De luzes radiantes nessa imensidão Deus, a lua cheia Que encandeia o seu luar Não me canso de te admirar A lua me envolve de emoção Vejo a lua cheia Que fascina o meu sonho Me encanta com seu lumiar Deus, a lua cheia Que encandeia o seu luar Noite afora Sigo o seu brilhar Que encandeia o seu luar 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 Obrigado.